Essa semana teve o lançamento do programa de combate a queimadas em nosso município, onde mobilizou meio ambiente, CONTRAN e corpo de bombeiros, para conscientizar a população dos riscos que correm ao colocar fogo em terrenos. Estamos aqui no bairro Cidade Alta, próximo ao Jardim dos Lagos, onde uma queimada de grande proporção tomou conta desse terreno, colocando em risco as pessoas que moram na proximidade. A gente começou exatamente com a campanha de educação, mostrando o risco da queimada, o risco para a saúde que ela existe, daqui a pouco o Branco vai falar sobre a questão do risco para o trânsito, mas é lamentável você olhar uma devastação dessa, um fogo nessa proporção. Se o terreno aqui estivesse limpo, a pessoa que colocou fogo não conseguiria colocar fogo. Agora, infelizmente, como o povo diz, a parte do corpo que mais dói é o bolso. Agora não resta mais o que fazer, a não ser aplicar as sanções previstas em lei. Para o proprietário do terreno, porque a obrigação é dele de manter o terreno limpo, não importa quem seja o proprietário, nem sei quem é o proprietário desse terreno, vai ser aplicado a multa individualmente para cada lote. Com relação à pessoa que atiou fogo, ele vai responder criminalmente por ter iniciado esse fogo. A gente ouve muito falar, nós temos que cuidar o planeta que nós vamos deixar para as próximas gerações. Eu começo a questionar quais serão as próximas gerações que nós vamos deixar para o planeta. Porque eu entendo que isso é uma questão de cultura mesmo. Poxa, a gente está trabalhando, tem pedido, tem clamado para que não coloque fogo. Por quê? Às vezes a pessoa pensa que é um fogo inocente, mas não é. Isso aqui vai gerar diversos casos que vão aportar lá na unidade mista. Isso é gasto para a saúde, isso é gasto com educação, isso é gasto com acidentes de trânsito que vão gerar, como será colocado. Então, assim, eu só posso lamentar e continuar pedindo que obedeçam as leis, não coloquem fogo, porque não pode, não é permitido. E a multa é muito maior do que você mandar limpar o seu terreno. Essa multa pode chegar até em torno de 22 mil reais, 22 mil e pouco por terreno, depende da proporção. Eu acredito que uma queimada nessa proporção aqui, nós teremos, aí o Adelson pode falar com maior propriedade, que ele é o fiscal, mas eu acredito que essa aqui, de longe, é de natureza grave, esse tipo de queimada. Também, além de causar doenças pulmonares, né, respiratórias, também causa acidente. Então, por isso que o CONTRAN está em parceria com o Corpo de Bombeiro e com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que possamos conscientizar toda a população que queimada de jeito nenhum, em hipótese alguma, podemos colocar fogo em qualquer lugar que seja. Às vezes coloca fogo num pequeno pedaço de papel, o vento joga esse papel a uma área seca e atinge uma grande queimada, né, que causa um transtorno para todo o bairro e para uma cidade, até para o estado. É de um pequeno fogo que se faz um grande incêndio, né, então tem que acabar com isso, para que possamos ter mais segurança, tanto na área da saúde, né, mais saúde para o povo, né, para nós mesmos, tanto segurança na área da trafabilidade de veículos, né, de carros, motos, de pessoas também. A gente está aqui, eu estou até com dificuldade para falar, por causa da fumaça, entendeu? Então, é dificultoso, prejudica muito a saúde, então o importante é que nós sejamos mais conscientes no dia a dia, e não vamos fazer queimada, vamos ser conscientes, né, o queimada zero. Essa fumaça, ela não está inolando, ela não está emitindo apenas resíduos da matéria orgânica, né, então nós temos aqui plásticos, pneus, e todos esses resíduos sólidos emitem gases e componentes químicos diferentes na natureza, que são prejudiciais quando inalados ao ser humano. Então, vocês vão estar vendo na imagem que aqui, as casas aqui ao entorno dessa área onde foi queimada, foram tomadas pela fumaça, crianças aqui perto, né, além do perigo que o fogo estava, assim, quase, né, invadindo a via, inalando, correndo, né, no meio dessa fumaça, a foligem, como já foi colocada, então, assim, muito preocupante para a saúde, a gente já vem ouvindo comentários de que os hospitais já estão, tá sendo muito procurados, e infelizmente, mesmo com a nossa campanha aí, a gente ainda está tendo muito essa incidência, e a gente gostaria que a população tomasse essa consciência e ajudasse uns aos outros, né, de estar evitando isso.